Oi pessoal, meu Deus, deixa eu te contar uma coisa Desculpa essa cara de sonha que eu acordei há pouco tempo Acordei há pouco tempo, desculpa essa cara de sonha Deixa avisar o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo para um amigozinho E que aqui é 1 a 60 inscritos Eu não duvido, quer dizer, eu duvido vocês me fazerem chegar a 100 inscritos Até o final do ano de 2020 Então eu duvido isso Mas se vocês conseguirem, eu vou fazer esse vídeo sem inscritos, muito maneiro Eu já planejei como é que eu vou fazer Então me ajudei a chegar a 60 inscritos Que eu faço um especial 60 inscritos O jeito que eu planejei Então, 1 a 60 inscritos Então, 1 a 60 inscritos Fica na tua cabeça, 1 a 60 inscritos Então, deixa o seu vídeo, deixa o seu like, clica no canal Botão aqui embaixo Compartilha esse vídeo Comenta 1 a 60 inscritos da Lu E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau